Mato Senhor, meus irmãos, aproveitando essa piedosa posição que vocês estão, Ezequiel, capítulo 14. Muito obrigado, pastor Cláudio, por ter nos honrado nesses dias, por ter nos convidado. Estou à disposição do Senhor para serviços leves, sempre que achar necessário. Não mece esforço para estar aqui cooperando com essa igreja maravilhosa de Jaraguá do Sul. Obrigado, pastor Beto, querido amigo, pessoa que a gente muito ama, respeita e admira. Todos os pastores aqui, pastor Gil, os demais pastores, irmãos que estão na internet, no YouTube, que Deus os abençoe, que Deus faça a sua vontade naqueles que estão pleiteando cadeira no Executivo e no Legislativo Municipal aqui nessa cidade, que Deus faça a sua vontade sobre a vida de vocês. Ezequiel 14, verso 14 também. Ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. O verso 20 do capítulo 14 ainda. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que estivessem Noé, Daniel e Jó, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Amém. Então, me assento, meus amados. Muito obrigado. Capítulo 14 do profeta Ezequiel É uma exortação, é uma ademoestação contra a liderança espiritual do povo. Evidentemente que esse povo, o contexto do profeta Ezequiel, o contexto histórico dele, é o povo em cativeiro. O povo estava cativo em Babilônia. E Deus, nesta época, como sempre foi, Deus é um ser estratégico, é um ser que não fica sem testemunhas. Lá em Judá, ficou o profeta Jeremias. Lá na corte do rei Nabucodonosor, estava o profeta Daniel. E entre os cativos, lá no acampamento chamado Tel-Abibi, próximo ao rio Kebar, na Babilônia, estava aqui o profeta Ezequiel. E mesmo o povo estando em cativeiro, foi permitido que eles processassem os seus cultos. Foi permitido que eles tivessem a liderança espiritual. Não tinham sacrifícios. Ordem Levítica, ordem sacerdotal, não foi permitido que fosse levado a efeito isto lá no cativeiro. Mas os cabeças, digamos assim, as autoridades espirituais, que aqui é chamado de anciãos, foi permitido que eles liderassem, num certo sentido, o povo lá no cativeiro. E o capítulo 14, se você observar atentamente, estes anciãos, eles vão até o profeta Ezequiel com uma preocupação. Eles queriam saber qual era o estado de Yerushalayim, o estado de Jerusalém, que estava a 840 quilômetros deles. Eles sabiam esses anciãos que tinham pessoas, os mais pobres que ficaram lá. Estava lá como voz de consolo e profético, o profeta Jeremias. E esses anciãos vão até Ezequiel para saber qual era o estado da cidade de Jerusalém, daqueles que ficaram. Por mais que estivesse destruído, o templo derribado, e assim por diante. Só que quando eles vão até Ezequiel, Deus fala com o profeta e diz o seguinte, esse grupo de pastores ou anciãos, esses são pastores no caso, não os atenda. Sabe por que eu não quero que você atenda eles, Ezequiel? Porque este grupo aí que está vindo aí saber o estado calamitoso de Jerusalém, esses pastores, esses anciãos, eles têm ídolos do coração. Então, se eles não se despojar, abrir mão dos seus ídolos que eles têm no coração deles, não digam nenhuma palavra de conforto aos tais. E Ezequiel, se você observar, meus irmãos, a partir do versículo 13, ele lhe diz o seguinte, Toda a terra, ou seja, toda a Eretz, que pecar contra o Senhor, e cometer as abominações que Israel, à época, cometeu, essa terra vai receber a justa retribuição. Então, em princípio, até o versículo 12, o olhar do profeta, é em cima das abominações que, à época, Jerusalém cometera. Quando chega no verso 13, a visão do profeta se amplia. Ele não está olhando só para aquele nicho, digamos, étnico, judaico. Ele alça a sua visão dentro de uma perspectiva divina para começar a falar com as demais nações da terra. E deixa claro, quando uma terra, quando uma Eretz, é o termo hebraico aqui, terra, é povo, é etnia, é raça, é nação, é as Américas, é a Europa, é a Ásia, é o planeta todo. Quando qualquer pessoa cometer, qualquer dessas abominações que vocês cometeram, o que Deus vai fazer? Em primeiro plano, Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou tirar o sustento de pão. Ou seja, a minha mão será contra vocês, contra terras que cometerem esse tipo de pecado, esse tipo de transgressão e de iniquidade. Mas, eu tenho uma salvaguarda, eu tenho aqui uma oportunidade e tenho uma saída para essas terras ou essas pessoas, esses países que cometerem delitos contra mim. se por acaso no meio dessas nações, se por acaso houverem homens, houverem pessoas do que late de Noé, Daniel e Jó, eles vão salvar a terra? Eles vão salvar o país? Eles vão salvar a nação? Não. eles vão salvar eles mesmos. Se dentro da casa destes homens, se por acaso eles tiver família, filhos, esposas, se por acaso essa família deles se comportarem de maneira contrária ao comportamento destes homens, eles se salvam. mas infelizmente a família se perde. O efeito contrário também vale. Se essa terra tiver o comportamento destes homens, a terra toda se salva. Se a família tiver o comportamento destes homens, a família toda se salva. Então, vocês querem um modelo para escaparem da condenação vindoura? É como se Deus dissesse isso a eles. Então, dá uma olhada no Noé, dá uma olhada no Daniel e no Jó. Comportem como eles que é o modelo que eu apresento para que haja escape da justa retribuição que virá sobre as nações por causa do comportamento deles. Agora, eu fico pensando tendo a perspectiva veterotestamentária, o que foi que o Eterno viu nestes homens para que Deus os pegue como ícones, como modelos, como paradigmas, dizendo o seguinte, olha, o procedimento deles é um procedimento que me agrada. é um procedimento totalmente contrário e antagônico a que de maneira corriqueira é cometido entre a terra, entre as nações, entre as pessoas. para a gente entender isso, a gente compreende o seguinte, eu vejo uma semelhança muito grande entre esses três homens, por mais que eles estejam separados em termos de vivência longos anos um do outro, eu vejo semelhanças muito interessantes. e uma semelhança é muito parecida entre os três, esses três homens eles perseveraram, perseveraram no que? no que que Noé perseverou por exemplo? Noé perseverou na pregação, no que que o Daniel perseverou gente? ele perseverou na oração e o Jó perseverou no que? ele perseverou na provação o Noé essa palavra Noé significa pacífico essa palavra Daniel significa Deus é meu juiz e a palavra Jó interessante voltando-se sempre para Deus todos esses homens perseveraram naquilo que eles foram chamados para executar o que que Jesus quer de nós? o que que a Bíblia o que que o Evangelho diz acerca de perseverança diz o seguinte aquele que perseverar até o fim este será salvo agora olhando para o Noé ele aparece na história um garotão de 500 anos de idade e a ordem era o seguinte construa uma arca mas construir uma arca num lugar seco inóspito que não chovia segundo a história há mais de 150 anos tem que ser um camarada perseverante e a medida que você construir essa arca eu quero que você vá pregando e Pedro o chama de pregoeiro da justiça nós falamos que o pregoeiro o pregador de mensagem mais cisuda ríspida e pesada era o João Batista discordo o João Batista ele dava ainda uma salvaguarda dizendo olha produzam frutos de arrependimento mas o Noé não o Noé só dizia olha vocês vão morrer vocês vão perecer todos vocês serão eliminados se não se arrependerem ele só pregava justiça tão somente justiça interessante que enquanto ele betumava aquele Titanic aquela imensa embarcação que coube milhares de espécies de animais e eu acho interessante quando os animais começaram a chegar naquela região não tinha tigre mas os tigres vieram naquela região ali não tinha leões mas os leões vieram nesta região não tinham elefantes mas eles vieram nessa região aqui não tinha chacais os chacais mais próximos ficavam a quatro mil quilômetros mas eu não sei que ordem que os animais receberam que começaram a se debandar para aquela região parece que bicho obedece mais que gente e chegaram os milhares em pares e o velho betumava e pregava betumava e pregava betumava e pregava ficou cem anos betumando e cem anos pregando e sabe quantas almas ele ganhou nenhuma cada momento de púpto entre aspas que ele montava para entregar a sua mensagem e mostrar sua resiliência obedecente a um Deus invisível ele soltava a sua prédica de injustiça e ninguém dava nem bola ninguém estava nem aí mas o velho perseverava na mensagem perseverava na pregação e um dia o dilúvio chegou e todo mundo que ficou fora da arca teve que admitir era verdade o que ele falava ele não estava mentindo a destruição está chegando e só está salvo quem está na arca ele perseverou falando uma mensagem que ninguém acreditava mas era verdade e fazem dois mil anos que parece que a gente prega uma ficção né fazem dois mil anos que a gente anuncia atenção planeta terra existe um Deus no céu que nos chamará a prestação de contas atenção cidade de jaraguá do sul em breve vai ser divulgada uma lista de desaparecidos e o nome dessa gente vai estar nessa lista enquanto não acontece os malucos estão falando isso os aficionados estão dizendo isso como diziam para o velho que perseverou nas suas convicções que perseverava naquilo que ele pregava que acreditava de maneira pétrea nas verdades que Deus colocara no seu coração mas ninguém foi atrás da sua mensagem e ninguém lhe deu crédito aí o velho podia até olhar para o seu público e falar que pena não ganhei ninguém para colocar na arca mas minha mulher está aqui os meus filhos estão aqui as minhas noras estão aqui eu perdi vocês mas eu ganhei a minha casa eu perdi vocês mas eu ganhei a minha família eu perdi nações inteiras mas a minha casa a minha família ela vai entrar no céu crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa mas persevera na pregação velho Noé aleluia e o Daniel o Daniel perseverou na oração eu acho que um dos grandes missionários do antigo testamento se é que eu posso dizer foi o profeta Daniel eu não tenho dúvida o profeta Daniel com a sua postura e por causa dele um rei ímpio teve que dizer só existe um Deus e esse Deus é o Deus do profeta Daniel aleluia a presença influente um estadista um grande primeiro ministro cabeça de províncias babilônicas a grande potência arquitetônica cultural do antigo testamento e o cabeça de tudo isso era um crente chamado Daniel quem diz que não pode servir a Deus lá pode quem diz que não pode dignificar o nome do senhor lá pode porque toda autoridade é constituída pelo meu Deus ele tira do trono e coloca no trono ele levanta reis e derruba reis ele só ergue reinos e derruba reinos e o livro de Daniel prova isso mas o Daniel ele perseverava na oração e desculpe a minha crítica desculpe a minha a minha sinceridade nisso mas em regra geral a gente não sabe orar a palavra oração eu gosto muito de uma etimologia grega da palavra oração que diz o seguinte oração no grego é proceuxomai parece nome de remédio né tome proceuxomai de duas em duas horas tu vai ficar ó e a palavra proceuxomai traduzindo pra nós ela ela nos dá duas significâncias primeiro louvor segundo agradecimento aí Tiago pra me ajudar ele diz o seguinte pedis pedis nada recebem porque pedem mal aí Jesus pra dar uma seletividade na na questão da oração ele diz o seguinte quando vocês orarem que não seja oração farisaica lá na esquina que não seja uma live de oração que não seja aquela timeline dizendo deixe o seu pedido que eu estou orando por você mas responde todas as pessoas que deixam o seu pedido tá orando como quando vocês orarem faz o seguinte entra lá no quarto de vocês fecha a porta do quarto de vocês e o vosso pai que estiver em secreto ele vai te recompensar mas de cada dez palavras que a gente diz em oração eu acho que nove a gente pede é verdade aí sai uma lei sai uma lei dizendo o seguinte quem não orar em nome do rei Dário olha só que privilégio do rei seria Deus por trinta dias quem não quem não orar em nome do rei Dário por trinta dias será morto cruelmente numa cova de leões a bíblia diz quando Daniel soube do edito do rei ele abriu ele abriu a janela da sua casa ele virou-se para a banda de Jerusalém e a bíblia diz eu acho interessante isso daqui a bíblia diz como costumeiramente ele fazia ele se ajoelhava e dava graças a Deus três vezes ao dia nove da manhã meio dia e duas horas da tarde mas ele fazia isso não por causa do edito ele não fazia isso porque eu vou fazer isso eu vou entrar na cova dos leões e não sei se Deus vai me livrar vou morrer não era costume de Daniel ele não orou porque tinha a cova preparada ele orou antes da cova ele não orou porque tinha perseguição para fechar a sua boca em termos de clamores que ele executava diante de Deus era um costume dele falar com Deus conversar com Deus dirigir-se até Deus eu fico preocupado quando alguém diz olha eu estou orando bastante eu estou pagando preço em oração se fosse lá no século oito com o perdão aos presentes que pensam o contrário e são de outro segmento cristão religioso se fosse lá no século oito tudo bem você podia dizer que era preço de oração porque lá no século oito foi instituído a confissão auricular e a confissão auricular mediante aquilo que você falava o castigo era o seguinte ah você pecou então você vai ter que rezar mil quatrocentos noventa padre nosso e mil seiscentos e trinta ave maria pague o preço pelo teu erro agora oração crente oração cristão que me ouve não é um preço que se paga não é um privilégio de conversar com o rei do universo é um privilégio de se ajoelhar na terra e ter uma conferência diante da sala do trono é um privilégio de conversar com aquele que criou os planetas eu nunca vou entrar na casa branca mas quando eu quiser eu me ajoelho na terra e me apresento diante do criador de todas as coisas eu vou usar aqui uma linguagem antropormorfórmica eu vou atribuir aqui aspectos humanos a Deus Deus não recebe oração pelo ouvido linguagem antropormorfórmica Deus recebe oração pelo nariz quando o crente ora Deus não faz isso quando o crente ora Deus faz isso então se Deus recebe oração pelo nariz como incenso e como perfume eu posso dizer que quem não ora está fedendo eu posso dizer que quem não ora está cheirando mal porque João quando vê aquelas taças de incenso lá no capítulo 5 do seu livro profético chamado Apocalipse há uma pergunta dizendo o que é isso e o que é que tem nessas taças essa taça está cheia de incenso e esse incenso que é perfume é oração de santo então o teu clamor a tua oração ela perfuma a sala do trono quem quer jogar perfume para o céu nesta noite clama 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 a mim vou te responder vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não conhece lá no tabernáculo tinha um incensário de ouro incensário eles pegavam cinzas do altar de bronze cinzas não braças do altar de bronze levavam para o altar de ouro e em cima do altar de ouro colocava-se um incensário e dentro do incensário eles colocavam dezessete ervas aromáticas e as três principais era o estoraque o gálbano e a única o gálbano e a única era encontrado no fundo do mar mas o estoraque era encontrado nas florestas o estoraque que dava digamos assim o cheiro principal deste incenso e tinha uma proibição dizendo olha não façam esse incenso para oferecer para deuses estranhos é por isso que a gente só ora em nome de Jesus agora não façam esse incenso para vocês cheirarem em casa porque a gente não pede socorro para homens a gente só pede socorro a um Deus que tudo pode agora para que o estoraque desse aquele aroma principal cheiroso no tabernáculo ele tinha que ser moído ele tinha que ser pisado e quanto mais moído quanto mais pisado mais o bom cheiro saia do estoraque com crente é a mesma coisa quanto mais pisado quanto mais moído quanto mais provado mais o bom cheiro de Cristo está impregnado nele quem está perfumado aqui hoje perfumado e esse perfume não é Carolina Herrera esse perfume não é Yves Saint Laurent esse perfume é o hálito da oração sincera ore mais ore mais ore mais ore mais ore mais ore mais mas persevere na sua oração quem quer que eu continue diga amém qual é o tema da escola dominical desse período qual é Jó quem gosta de sofrer aqui quem gosta de apanhar quem quer ficar pobre doente ninguém agora o livro de Jó ele está naquele grupo da Midrash Midrash são os livros do antigo testamento não é só Torá Torá os cinco primeiros o resto é Midrash ele está naquela categoria irmãos de livros sapienciais e livro sapiencial na Bíblia tem três provérbios eclesiastes provérbios ensina a gente como viver quer saber viver leia provérbios agora eclesiastes ensina como a gente morrer quer saber como se morre leia eclesiastes porque não sei se você sabe ou não desde quando você nasceu você não está vivendo um dia após o outro você está morrendo um dia após o outro eu estou morrendo fazem 48 anos e a cada dia que passa a cada segundo que passa a cada momento que eu dou uma olhadinha no meu cronógrafo eu estou entendendo que a hora da minha morte está chegando daqui a 5 minutos vão morrer no planeta 75 mil pessoas porque quando o ser humano nasce é lhe dada uma senha na sua mão eu não sei se você está na minha frente ou se você está na minha retaguarda agora a minha vez eu não vou trocar com você mesmo que você quisesse isto é uma verdade inexorável para todo ser humano neste planeta desde que a história é historiada já viveram aqui 25 bilhões de pessoas hoje temos 8 bilhões e 200 milhões vivas as demais todas já morreram agora para nós existe um lenitivo dizendo o seguinte o céu não é o teu destino o céu é a tua origem você não está indo para o céu você está voltando para a sua casa quando Deus nos cria ele coloca dentro de nós algo chamado nefesh fôlego de vida alma o adão o adão só ficou em pé quando Deus soprou nele se Deus não soprasse no adão ele estaria como boneco imóvel lá no éden até hoje e a partir daquele momento que ele é soprado ele se torna alma vivente agora aquele boneco foi feito com 17 elementos químicos que são os elementos químicos que tem no teu corpo e os elementos químicos que tem num punhado de terra tu és pó e vai voltar ao pó e a tua alma ora a tua alma está doidinha para voltar para casa a tua alma é crente a tua alma quer Jesus deseja Jesus a parte química é daquilo embaixo mas a alma é um pedaço lá de cima a alma quer voltar para casa quer voltar para Deus a química quer ficar aqui na terra em breve quando a tua meta tocar ela vai voltar para casa e vai levar esse corpo junto quem está indo para casa indo para casa indo para casa mas mesmo que a gente está indo para casa a gente não quer diz aí a gente não quer morrer aí Deus faz questão de ter um livro na Bíblia chamado Eclesiastes que ensina a gente morrer esse livro no certo sentido com perdão da palavra ele é tão mórbido que ele diz o seguinte é melhor vocês ir num velório do que no local que tem a festa porque lá no velório vocês vão ponderar e saber o seguinte vai chegar a sua vez vai chegar a sua hora vocês creem profecia faça assim então mas eu profetizo debaixo do sangue de Jesus tem muita gente aqui que não vai entrar em caixão que não vai morrer mas vai escutar a trombeta de Deus do arrebatamento e vai subir de corpo transformado ao encontro de Jesus Cristo nos ares e vamos cantar que tragada foi a morte pela vitória porque a igreja será arrebatada e andará em rua pavimentada de ouro e verá a face de Deus como ela é mas se você quiser aprender como se morre te recomendo não os romances de terror do Stephen King eu te recomendo leia Eclesiastes e finalmente Jó eu acho que não perguntei isso ainda eu perguntei vou perguntar de novo você gosta de sofrer gosta não né ninguém gosta né mas Jó ensina a gente sofrer e ninguém sofreu igual a Jó eu não tenho dúvida disso imagine vocês num belo dia você tem dez filhos e os dez morrem no mesmo dia imagine vocês você é um cara rico você é um cara influente e do nada tudo que você tem se esfarela desaparece some e você tem que declarar o seguinte o que eu mais temia me sobreveio eu não esperava isso eu não pedi isso eu não queria isso mas veio isso e você não está sabendo o que está acontecendo lá no mundo espiritual porque no mundo espiritual a Bíblia diz que no dia que filhos de Deus se apresentam diante do Senhor se apresenta junto e Deus sabia o que o diabo foi fazer diante do trono porque o diabo chega diante do trono sabe para fazer o que gente não para acusar a Jó mas para chamar Deus de mentiroso como assim ele chega lá para dizer o seguinte basicamente o Jó é crente porque ele tem bens o Jó é crente porque ele tem saúde o Jó é crente porque tudo tudo que cai na mão dele prospera então a religiosidade a espiritualidade a fidelidade do Jó do Deus está comprando dele ele faz isso por conveniência por isso que quando interessante isso os filhos de Deus estão indo e Satanás está no meio e não foram os filhos de Deus que viram o diabo no meio deles foi o próprio Deus e o próprio Deus sabendo quais eram as intenções acusativas do nosso inimigo ele diz o seguinte está vindo da onde? eu estou vindo de rodear a terra ou seja tenho acesso a ela e estou vindo também de passear por ela ou seja se eu encontro o brecha eu entro aí Deus diz você observou meu servo Jó né? eu vou dizer o que ele é ele é íntegro ele é correto e ele me teme aí o inimigo mas Jó te serve de balde ou seja ele te serve porque está tudo bem com ele ele te serve porque está tudo correto com ele ele te serve porque está tudo mil maravilha com ele toca nos bens dele para ver se olha só a ousadia para ver se ele não blasfema de ti diante da tua face é possível da glória a Deus na hora da doença gente é possível glorificar o nome do senhor na hora da perseguição é possível ser fiel mesmo não tendo nada é possível ser um crente separado e cheio de Deus mesmo na hora das provações é possível Jó prova que é possível e agora eu vou bancar o advogado aqui que eu não sou a mulher do Jó não presta a mulher do Jó é ruim a mulher do Jó é terrível peraí é uma mãe que perde dez filhos é uma senhora numa posição da sociedade da época em urs que perde o seu status quo é uma pessoa que só não tem as chagas no corpo mas tudo o que Jó perdeu ela também perdeu então aqui eu dou um alívio quando Jó diz como louca falas tu é Jó dizendo eu sei que a dor que a dificuldade é tão grande que as suas palavras são inconsequentes como se fosse de uma louca mas deixa eu dizer algo pra você mulher o senhor deu o senhor tomou bendito seja o nome do senhor quando Jó diz ele está dizendo o seguinte olha mulher Deus está no controle Deus está no controle Deus está no controle igreja Deus está no controle irmãos Deus está no controle há um Deus que controla todas as coisas só quem crê nisso pega tua mão direita levante ao céu nesta noite e declare que Deus ele está no controle de todas as coisas agora observe isso aqui Jó tem 42 capítulos tem 1292 versículos o diabo está falando no capítulo primeiro o diabo está falando no capítulo dois mas no capítulo três ele desaparece some e entra em cena sabe quem os amigos de Jó a impressão que eu tenho é que os amigos de Jó foram mais perniciosos do que deixa pra lá o inimigo aparece sem se apresentar a Jó se apresentou a Deus mas os amigos de Jó chegam e dizem o seguinte você está assim porque você pecou você está assim porque tem pecado escondido aí tá porque justo na teologia de Elifaz por exemplo justo não sofre o primeiro pregador da teologia da prosperidade foi o Elifaz dizendo o seguinte se você está bem com Deus e se você é crente você vai ter do bom e do melhor e isso não é verdade ele quis dar uma roupagem para a calamidade de Jó dizendo o seguinte olha se você fosse crente de verdade como você pensava que era essas coisas não estariam acontecendo contigo Jó e é cada interessante que a Bíblia diz que eles vêm das suas regiões eles vêm de viagens longínquas para serem consoladores de Jó para se condoer com ele só que em primeiro momento vendo a sofreguidão de Jó e 17 sintomas de doenças naquele homem eles ficam 7 dias em silêncio total não dizendo nada e a Bíblia chega até dizer que olhando Jó de longe não o reconhecem ele está completamente desfigurado e interessante que quando eles começam a falar não é uma palavra de consolo foram para consolar mas a Bíblia diz que eles se tornaram consoladores molestos não foram para consolar foram para acusar sabe porque que o Jó se coçava com o caco de telha porque as unhas caíram do dedo as falanges das mãos dos dedos foram danificadas não tinha como se coçar o Jó chega a dizer o seguinte olha o meu hálito se tornou insuportável para minha mulher porque ele está com lupus ele está apodrecendo de dentro para fora você vai ver que Jó sofreu insônia você vai ver que Jó teve uma coceira enlouquecedora que varria o seu corpo todo Jó ele se sentia um pedaço de carne em apodrecimento e a única alternativa era ir até o burralho de cinzas porque lá no burralho de cinza a cinza tem poder cicatrizante a cinza ela é algo que te faz ter o corpo baixar a temperatura porque Jó está sofrendo de febre alta por isso que ele ficava na cinza mas eu acho que o que mais doía em Jó não eram as dores causadas pelas feridas do corpo mas eram as acusações infundadas mas nós temos consolador nós temos quem nos consola ele trouxe você aqui mulher para levantar a sua cabeça sabia ele trouxe você aqui homem para levantar a sua cabeça pode virar as costas para você por não te acusar que você não fez mas Deus sabe a tua ficha Deus conhece a tua história Deus sabe aonde dói e ele desceu aqui nesta noite para consolar a sua alma e só para dizer para você eu estou contigo eu vou te ajudar a sair dessa diz o Senhor nesta noite quem glorifica o nome de Jesus Cristo por essa verdade aleluia sabe do que que Jó precisava precisava de um parente Jó precisava de um parente e na perspectiva de Jó e na perspectiva das acusações dos amigos esse parente que Jó precisava estava morto aí Jó o parente vocês já vão me entender era requerido quando você perdia tudo se você perdia tudo mas tinha um parente seria sinal de que você recuperaria o que você perdeu Jó os seus bois voltariam se você tivesse um parente mas o seu parente morreu junto com as suas chagas Jó você recuperaria os camelos os filhos a posição se o seu parente estivesse vivo mas com essas perdas é sinal de que seu parente morreu aí Jó eu discordo de vocês eu discordo meus amigos eu discordo da palavra de vocês porque eu sei eu sei que o meu parente eu sei que o meu é redentor a palavra que está ali é goel goel a palavra goel Jó 19 25 é parente parente remidor parente redentor parente da restituição parente que devolve parente que entrega de volta eu sei que o meu parente eu sei que o meu redentor ele está vivo e um dia eu vou vê-lo se levantando da terra esta noite igreja de jaraguá é uma noite de restituição ele está vivo ele está vivo ele está vivo quem quer que Deus vai devolver do volta tudo que você perdeu vai devolver adore a Deus porque ele vai devolver só de tua aleluia porque ele vai devolver só de tua glória a Deus ele vai devolver o teu nome vai voltar pro livro da vida nesta noite é uma noite de restituição quem tem glória a Deus nesta noite quem tem uma aleluia nesta noite o teu parente está vivo o teu redentor está vivo aleluia já estou terminando o Jó pastor Cláudio fez 17 17 perguntas para Deus sabe quantas Deus respondeu nenhuma aí Deus ele faz 37 perguntas para o Jó sabe quantas perguntas o Jó teve condição de responder nenhuma e tem uma e tem uma declaração lá no capítulo 42 do Jó acho interessante isso Jó diz eu só te conhecia porque me contavam e só te conhecia de ouvir falar traduzindo mas pelo que tu fez na minha vida os meus olhos estão te vendo agora aleluia Deus está chamando atenção da humanidade há muito tempo que ele chama atenção da humanidade aqueles que estão conseguindo enxergar verão aqueles que não conseguem infelizmente não verão mas Deus sempre quis chamar atenção do homem e da humanidade Jó persevera na aprovação agora eu acho que essa aqui foi a parte mais difícil para ele quer sair dessa Jó quero Senhor e os entendidos dizem que essa aprovação crucial cruel fria em Jó durou nove meses há uma tese em cima disso nove meses quer sair dessa Jó quero só tem um jeito qual é Senhor conhece o ele faz infelizmente conheço conhece o Hollywood também conheço e o Bill Dade conhece conheço quer sair dessa quero então ore por eles só tem um jeito de crente se vingar das pessoas entre aspas a gente se vinga das pessoas orando por elas eu não estou te acusando mas pensa aí na tua mente não essa pessoa não merece oração não essa não se fosse minha sogra tudo bem até oraria mas essa não essa não merece então pensa numa pessoa que você acha que não merece oração pensou essa aí né te deu até um negócio na barriga agora né não essa não merece pastor não merece nem salvação tinha que estar lá não no quinto lá no sexto do inferno não essa não merece pois bem o negócio vai virar quando você começar a orar por essa pessoa aí porque tem gente que você bate o olho sabe Cláudio é amor à primeira vista né ô Beto eu não fiz esforço nenhum pra te amar pastor Cláudio eu não fiz esforço mas tem gente que você né tem que esforçar ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus eu tenho que amar Jesus eu tenho 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 que amar tem que amar aí aquela frase né não aquele irmão lá eu amo é fácil amá-lo mas aquele ele não passa ele fica sabe eu não consigo engolí-lo você não é sucuri meu irmão é sucuri que vai lá né ela solta um líquido em cima do boi lá né na verdade mata por asfixia e fica lá meses dias lá pra tentar engolir o bicho e se a sucuri falasse e eu perguntasse daí tá engolido não não tá cravado aqui na garganta eu não engulo ele você não é sucuri a igreja não é composta de sucuri a igreja é composta de ovelhas ovelhas o maior resultado do avivamento que Deus tem preparado pra humanidade e pra igreja na terra é quando a gente começar a interceder por aqueles que nos perseguem por aqueles que não gostam de nós que não querem saber da nossa fé faz chacota do nosso Deus pois bem vamos clamar por eles orar por eles que o cativeiro vai virar pra glória do Senhor Jesus Cristo quem crê num cativeiro virado transformado quem crê quem crê nisso adora o nome do Senhor Jesus nesta noite aleluia e aqui termina minha fala o modelo está apresentado o modelo está posto persevera persevera como noé continua pregando pastor mas ninguém dá ouvido prega seja fiel escritura a minha congregação não prega seja fiel escuta escritura um dia saberão que no meio deles havia um profeta e a resposta que não vem na oração né persevera continua orando persevera na oração um dia Deus vai abrir o seu bom tesouro a sala do trono vai ser aberta sobre a sua vida e tesouros escondidos há muitos anos promessas que você pensa que estão emboloradas elas vão se cumprir para a glória e louvor do nome de Jesus só que não deixa de orar persevera na oração e finalmente no mundo tereis aflições provações perseguições mas o Redentor está vivo está vivo eu levanto a minha mão ao santuário nesta noite eu levanto minha mão diante do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus nesta noite e digo para você de olhos abertos o seu cativeiro está sendo virado nesta noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré ficamos em pés adorando ao nome de Jesus pastor Cláudio eu não convidei ninguém à frente ontem nem hoje eu não sei se pode a questão eu queria fazer uma oração pelas famílias a família brasileira a família mundial ela precisa de uma virada de cativeiro eu gostaria de orar pela sua família se se for possível se você desejar receber uma palavra de oração você poderia convidar a sua família para vir à frente nesta noite eu quero orar pela sua família pelo seu marido pela sua esposa pelos seus filhos aleluia 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 Já sofreu, mas creu, né? Sofreu, mas creu Aleluia 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 Puxa na tua memória aquela pessoa, sabe? Ora por ela Ora por ela Mas ele persegue Ora por ele Ele fala mal de mim Ora por ele Sabe aquele parente? Ora por ele Aquele primo Aquele tio Aquele cunhado, sabe? Ora por ele Aquele funcionário, sabe? Ora por ele Aquele patrão Ora por ele Aquele caluniador Ora por ele, sabe? Aquele que tem tecido comentários desabonadores da sua vida Ora por ele Aquele que tem tentado atravessar A sua família Ora por ele Ora por ele Ora por ele Ora por ele Quem sabe? Quem sabe a pessoa está aqui nesta noite Quem sabe até veio para frente Você está vendo ela Ela próxima de você Ora por ele Ora por ele Aquele que está machucando a igreja, sabe? Ora por ele Aquele que você diz o seguinte Não, ele é do contra Ele quer que dê tudo errado Ora por ele Agora O cativeiro está virando a igreja de Jaraguá do Sul O cativeiro está sendo transformado Quando a Bíblia diz E Deus virou o cativeiro de Jó É a Bíblia dizendo A maldição Ela se transformou em bênção O não se transformou em sim A porta aberta A porta fechada Ela se abriu A enfermidade foi embora E a saúde chegou O cativeiro se transforma Isso é virada de cativeiro Amado Deus Eu quero orar nesta noite Obrigado Senhor Deus Por esse culto de família Obrigado Senhor Deus Pelos 80 anos Da Assembleia de Deus De Jaraguá do Sul Obrigado Senhor Deus Pelo departamento Missionário Galileu Senhor Deus Aqui dessa igreja Eu te louvo Pelas vidas Que estão diante Desse altar Eu te louvo Senhor Deus Pela palavra Que me deste Nesta noite Que falou comigo Primeiro Para que eu pudesse Reproduzir a sua igreja Eu te glorifico Em ver e sentir Vidas sendo tocadas Pelo poder Do teu evangelho E da tua palavra Mas mestre amado Eu quero evocar Nesta noite Todas as promessas Que foram feitas A essa igreja E que já duram 80 anos Umas aconteceram E outras ainda Não ocorreram Eu evoco Essas promessas Oh Pai Eu evoco Essas promessas Eu evoco Essas promessas Que na gestão Ainda do pastor Cláudio Caetano Promessas Que há muito tempo Foram ditas Profecias Que foram Gritadas Aqui neste altar Aqui neste santuário Que ainda não tomaram Forma Elas aconteçam Para a glória E louvor Do nome De Jesus Cristo De Nazaré Pai As famílias Que vieram Diante deste altar Sejam tocadas Visitadas Abençoadas Restauradas Ungidas E preparadas Para uma grande Obra Eu oro nesta noite Em nome De Jesus Se a sua família Você vai voltar Para casa Com eles Dê um abraço